Olá, aqui é o Bruno Marques falando. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Solução Imediata 741. Vamos fazer então este mantra, essa sequência numérica de Grigori Grabovoi. Então você vai pensar numa situação desafiadora que você pode estar enfrentando em algum problema. Pensa nisso e vamos então fazer o 741 para Solução Imediata, sequência rápida de 3 minutos, ok? Então vamos respirar profundamente. Pode fechar os olhos. Solução Imediata. Solução Imediata. Solução Imediata. Solução Imediata.inations Pense numa situação desafiadora que você está vivenciando e que você gostaria de ter uma luz, uma resposta mais clara, um caminho mais claro. Vamos lá? 741 741 741 Solução imediata, solução imediata, solução imediata. Você pode receber uma intuição neste momento a respeito de um possível caminho que levará à solução da questão que você está vivenciando, mas não se preocupe se não vier agora. Apenas acredite que já está resolvido, que Deus já está cuidando disso, que o universo já está trabalhando pela melhor forma da solução. O próprio universo tem esse mecanismo que leva à solução. Então, quando nós fazemos esse mantra 741, você acredita que há uma solução. Você acredita que para todo problema tem uma solução, uma luz. Então, você se conecta com essa frequência. Vamos mais uma vez profundamente, agora que você compreende melhor o 741. Então, respirando profundamente mais uma vez. Isso, relaxa. Solução imediata, solução imediata. Solução imediata, solução imediata. Isso. É importante para que você consiga potencializar o efeito dessa sequência, de você realmente confiar e estar receptivo para a intuição que chegará até você em algum momento. Pode ser durante quando você faz o exercício ou alguns dias depois. Mas não se preocupe com isso, porque quando você se sintoniza com essa frequência, é porque a solução já está a caminho. Então, apenas confie. Agradeço a você que assistiu esse vídeo. Não esqueça de curtir, compartilhar e de recomendar para os seus amigos. Gratidão. Então, vamos lá. Obrigado.